MUTANT TEAM MUTANTE 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 MÁQUINA MUTANTE 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 LÁS MUTANTE MUTANTE TEXTO MUTANTE OKI Ó, o caminho amarelo ali é qual? É o que eu acabei de desbloquear? Máquina, como é que é? War Machine, né? É, e você vê a primeira evolução ali Vira um boneco com uma camisa branca ali E depois ele se transforma nesse robô Ó o tubarãozinho aqui, cara Só que a gente não tá conseguindo um tubarão Decente igual aquele ali, né? Aquele tubarão ali que é sinistro Opa, pega aqui Ai, meu Deus Boa, boa Ah, mas não teve arma, então eles ficaram no nível 9 Olha, eu quero esse tubarãozão chinês Chinês De onde que eu tirei tubarão chinês? Eu queria falar esse tubarãozão sinistro Falei Um tubarão chinês Eu quero esse tubarão chinês Vai querer chinês mesmo, né? Não sei, não sei onde ele nasceu Mas tudo bem, eu quero esse tubarão, cara Esse tubarão é sinistro demais Bicho grandão ali, fortão A gente não tá conseguindo Mas olha essa arma, pessoal Essa arma é nível 10 A gente vai conseguir agora pegar aqui os bichos sinistros, hein? Vamos lá Ó, esse aqui vai ser nível 17 Outro nível 19 Olha aí, galera Mas eu não sei se Essa mudança da arma Meu Deus, cara Que arma sinistra Se essa soma do nível das armas Eu acho que ela não Interfere na Na mudança de forma Do corpo dos meus personagens Porque eles continuaram a mesma coisa Aumentaram o nível Os níveis deles Mas o corpo deles, né? Os corpos não mudaram Ficaram do mesmo jeito Então eu acho que ela só Deixa eles mais fortes, né? Com o nível mais alto Mas não modifica aqui a aparência deles Poxa, virem sacanagem Mas tudo bem Olha, ali tem mais uma Esse aqui vai ser nível Vai ser sempre assim, Jô? Um nível 7 E um nível E um nível 9 no final Mas essa arma é muito boa Olha só Cara, dois golpes Eu derroto o Meu inimigo aqui rapidinho Muito bom Vamos lá Quero desbloquear Não vai ter mais criaturas? Será? Vai ter só arma? Tá, vamos completar essa arma aqui E depois a gente joga mais Pra ver se vai ter Alguma outra criatura nova Tá? E se não tiver Ai, ai, droga Não sei se funcionou É, acho que não Foi nível 8 Se não tiver A gente finaliza Se tiver A gente desbloqueia A criatura nova Que tiver ali Beleza? Olha aí Boa Mancando de novo Coitado Tá? Aqui não vou conseguir muita coisa Opa Mas eu já vou ficar aqui Amarelinho Beleza Vai ser nível 9 no máximo É, foi isso mesmo Nossa Perdi Perdi Que? Oxi Do nada ele perdeu muita vida É porque eu tava com o beijo Nível 9, 8 Sei lá, 8 de novo ali Mas a gente conseguiu É um machado de ouro Não, de fogo aqui De lava, sei lá Tá, nível 13 E até agora A gente não descobriu Uma criatura nova Pelo menos lutando A gente não enfrentou Nenhum inimigo Que é algum outro bicho Pera aí Ai droga Eu tento pegar com o Venom Também, né Com o outro bicho Que eu tô equipado aqui E aquilo que eu falei Tem que ser com O personagem roxo Aqui pra conseguir Pegar as coisas E também Jogar a seringa Nos humanos ali Pra transformar Nos mutantes, né Beleza Tirando esse fato É um jogo Interessante até Um jogo viciante Mas que tem muito A acrescentar Melhorar Que isso, jogo Sacanagem, 80% Mas Vamos torcer aí Pro criador Ficar animado E atualizar o jogo Deixar ele aqui Mais divertido Com bastante coisa Estou no nível 14 Nível 15 A gente vai desbloquear ali A próxima arma A gente joga uma fase com ela E a gente vê se vai Ter ali Um carregamento Eita Pra uma nova Criatura É o que a gente quer ver, né Um bicho novo Olha aí Dois níveis de 19 Ganhamos aqui fácil Boa Vamos jogar O chefão ali No mais longe possível Que a gente conseguiu Em todas as fases Acho que não teve uma fase Que a gente não chegou No X9 aqui E é isso, ó Desbloqueamos esse machado Vamos ver ele em uso Na próxima fase E a gente aproveita Pra ver se vai carregar aqui Alguma coisa nova Que eu espero que não seja Uma arma, tá Espero que seja Um bicho aqui mesmo Opa, opa Cara, o máximo é 9 aqui mesmo, pessoal Enquanto não tiver um Um caminho aqui maior O máximo vai ser aí, ó Nível 9 Vão ser 9 seringas, né Que a gente vai conseguir E olha aqui o machado Olha os níveis dos bichos, cara Meu Deus Foi só um E não foi nem machadada Foi um chute mesmo O chute fez o bicho pegar fogo Que doideira Meu Ué Oxe O que que é 80% Mas não mostrou E parece que é o mesmo formato Aqui do lobisomem E aí Calma aí que eu quero ver isso Eu quero ver o que vai dar aqui, hein Calma, calma Ah, cara Nível 9 vai ser o máximo mesmo Poxa, nem um 10zinho o jogo Um 10zinho aí Só pra gente ver um Porque eu acho que no 10 ele muda Repara Acho que no nível 5 ele Ele tem uma mudança E daí no nível 9 Ele tem No nível 10, no caso Ele teria outro Ó, 5 ele mudou, tá vendo É, ele mudou antes ali Pega aqui Eu peguei, certo Acho que sim Ai, droga Sobrou 4 de vida E quase que ele me derrotou Caramba, esse tubarão sinistro E ele me deu um tapa E tirou metade da minha vida Mas vamos ver aqui Eu vou conseguir É, na real Eu acho que bugou Eu acho que tá bugado Pera aí Pessoal, acho que a gente Finalizou o jogo aqui, tá Finalizamos o jogo Olha só Eu tô aqui clicando em next, né Pra ir pra próxima fase E não tá Não tá saindo Então Até o momento Conseguimos aqui Finalizar o jogo Zeramos ele, né Não tem nada pra fazer mais aqui Conseguimos todas as armas E todas as criaturas Infelizmente A gente não conseguiu, né A criatura Na sua forma Final Na sua forma máxima Porque o jogo não deixa O jogo deixa no máximo nível 9 E quando faz o combo Das armas ali Eles não evoluem Eles ficam com Assim, eles evoluem Mas não a aparência deles Somente a força E é isso, né Não tem o que fazer O importante aqui É que eu consegui mostrar Tudo que tinha no jogo Então muito obrigado Pelo seu apoio Se você puder Comenta aí Qual criatura que você achou Mais legal, tá Tem o tubarão O lobisomem O venon O robô ali, né O homem de ferro Ou então O máquina de guerra, né War Machine E é isso Obrigado pelo seu apoio Até o próximo vídeo Fui! E aí